O que modifica o beat é o Mano Loche, o Magnífico, o Magnífico, é só braba, aê! Chegou ele, o brabo, DJ Bruninho e PZS Hoje eu resolvi fazer uma coisa absurda, discute com a minha mulher e decidi morar na rua Uma semana de tormento, uma mulher me perguntou, me confundiu, não sei com quem falou que eu era o seu amor E foi atrás da amendoeira que eu taguei nela bolado Você tá bom desabrigado, fode com desabrigado, hoje você vai fuder até meu pau ficar asfolado Ela tá tarada, ela vem com raiva, ela tá com raiva Ela fode com o velho do saco, e por catar do dilatado Senta com o desabrigado Trepa com o desabrigado piranha Senta com o desabrigado Trepa com o desabrigado piranha Vem mulher, quer prazer a todo risco Vem sentar você no seu mendigo favorito então Vem mulher, quer prazer a todo risco Vem sentar você no seu mendigo favorito então Vem mulher, quer prazer a todo risco Vem sentar você no seu mendigo favorito Ela tá tarada, ela vem com raiva, ela vem com raiva, ela tá tarada Senta pro velho do saco e por catar do dilatado Senta pro velho do saco e por catar do dilatado Chegou ele, bravo De Gebril em PZS